Olha o caso das subvenções, adiado mais uma vez o julgamento dos deputados sergipanos que foram acusados de desviar e utilizar de forma incorreta recursos das subvenções na eleição de 2014. O presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, preferiu fazer o julgamento conjunto de todos os recursos e adiou mais uma vez a decisão. Põe na tela aí do balanço geral. Os julgamentos duraram cerca de uma hora. Cada advogado teve sete minutos para apresentar os recursos. O primeiro deles foi de Adelson Barreto. Ele escolheu José Eduardo Cardoso, ex-ministro e procurador-geral da República. Cardoso afirmou que o Ministério Público de Sergipe teria sido conivente em eleições passadas. O Ministério Público deveria ter agido nas eleições anteriores, mas não fez. Se a lei era tão clara, por que o Ministério Público quedou inerte? Quedou inerte porque a interpretação é duvidosa. E há por trás desse processo um desvio de poder. Em seguida, o advogado do deputado federal, João Daniel Sidney Neves, questionou a mesa diretora da Assembleia. A tese acolhida era que haveria uma espécie de certeza na liberação daqueles recursos. Bastava o deputado apresentar a emenda em subvenção e, naturalmente, era uma certeza da liberação. Como se o deputado fosse o próprio a liberar aquele recurso. Como se não existisse uma mesa diretora ali na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe a gerir os recursos aprovados em orçamento do ano anterior. O mesmo questionamento foi feito pelos advogados Fabiano Feitosa e Márcio Conrado. Se eu tive poder de veto em relação àquele parlamentar, isso é prova dos áudios. Está nas nossas defesas em todos os processos. O advogado de Augusto Bezerra, José Hollenberg, argumentou que foi uma ação de improbidade administrativa. Esta é uma ação de improbidade administrativa que correu na justiça eleitoral. Não é mais do que isso. E se estabeleceu uma sanção eleitoral numa ação de improbidade administrativa em foro incompetente. Se concluiu que as dotações seriam aqui e acolá irregulares, se extraiu disso a conclusão e se estabeleceu essa sanção anômala. Esta justiça não é competente, como não é competente a militar, como não seria competente a federal, como não é competente a do trabalho. A justiça eleitoral não funciona em casos em que não se ameaça a eleição e aqui essa ameaça é incapaz de ser declarada. Em relação a isso, o vice-procurador-geral eleitoral afirmou que o uso das verbas de subvenção desequilibrou as eleições de 2014. O que o Ministério Público trouxe à justiça eleitoral é a seguinte pergunta. Um milhão e meio na mão de um parlamentar estadual, cujo teto de gasto em campanha é um milhão, equilibra ou desequilibra uma eleição. É isso. E isso não é uma questão de improbidade, não é uma questão de lisura, é uma questão de correção e igualdade de armas num pleito democrático. Depois de ouvir todas as argumentações, o presidente do TSE decidiu adiar o julgamento. Não há possibilidade de eu julgar esse recurso, mesmo sem sustentação oral, porque eles já entram no mérito e aí os advogados não se pronunciaram sobre o mérito. Então vou deixar para fazer um julgamento único. 7 horas 28 minutos. Olha, eu estou pela linha telefônica com o advogado Fabiano Feitosa, que ontem esteve aqui ao vivo no Balanço Geral e nós acompanhamos aí. Fabiano foi um dos advogados a fazer sustentação ontem neste julgamento e é exatamente com ele que nós vamos falar agora. Doutor Fabiano Feitosa, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fabinho. Fabiano, nós acabamos de ver aqui a reportagem em relação ao julgamento de ontem. A pergunta é, já existe uma nova data? O ministro disse que vai julgar agora tudo, as preliminares e o mérito, porque a preliminar acabou entrando no mérito e se julgasse ontem os advogados não tinham se manifestado sobre o mérito. Enfim, já há uma nova data para que esses julgamentos aconteçam, doutor Fabiano? Não, na verdade não é uma correção. Não foi bem isso. Após o final de todas as sustentações referentes às matérias preliminares, são matérias comuns a vários dos processos, o ministro retirou todos os processos, inclusive alguns outros que estavam pautados, que não possuem essas matérias. Retirou por quê? Porque se eles fossem julgar ontem, eles adentrariam ao mérito. E como o mérito, vários processos também, matérias são matérias, obviamente, semelhantes e, na verdade, iguais. Então ele retirou aqueles outros que não tinham essas matérias preliminares, porque senão ele poderia estar antecipando o julgamento do mérito se esses processos e as sustentações foram feitas no dia de ontem e na quinta-feira. Então não há uma nova data para que esses processos voltem para a pauta? Não, ainda não. Ele retirou, mas ainda não divulgou nova data e os processos serão novamente pautados para que haja o julgamento das preliminares e, após o julgamento das preliminares, serão disponibilizados novamente o prazo para que nós possamos nos manifestar sobre a matéria de mérito e, aí sim, o mérito será julgado individualmente. Não serão mais pautados todos os processos como foram e, mais sim, não serão pautados os processos individualmente para que seja analisado a situação específica de cada deputado. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. O próximo julgamento vai ser para analisar e julgar as preliminares. Aí, julgadas as preliminares, se elas forem acolhidas, morre o processo. Se elas não forem acolhidas, aí haverá um novo julgamento do mérito com mais prazo para que os advogados se manifestem. É isso, Fabiano? Exatamente isso. Não há como se fazer uma previsão, porque o julgamento das preliminares, como você viu, as matérias, são inúmeras as matérias e pode haver, inclusive, alguma dúvida dos membros, algum perigo de vista e que pode atrasar, demorar ainda mais o julgamento. Mas, após análise dessas preliminares, se não forem acolhidas, aí eles pararam o julgamento, incluirá os processos em pauta, não de uma só vez, mas como são casos complexos, são demorados os julgamentos, os votos, inclusive, não sei se você recorda no TSE, foram extensos. Então, ele vai incluirá em pauta, aos poucos, esses processos. Ok, doutor Fabiano, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e um bom dia para o senhor. 7 horas e 33 minutos, doutor Fabiano Feitosa, advogado, esteve ontem ao vivo aqui no programa e participou da sustentação moral, ele defende vários deputados no julgamento ontem do TSE. O que chamou a atenção a qualidade dos advogados, advogados renomados, por exemplo, o advogado do deputado Madelson Barreto é nada mais, nada menos do que Luiz Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, ex-procurador-geral da República e um detalhe, o advogado de Dilma, aliás, procurador-geral não, advogado-geral da União, ex-advogado da presidente Dilma. Quem defendeu a presidente Dilma foi o advogado Luiz Eduardo Cardoso, que defende o deputado Adelson Barreto neste processo. Enfim, é tudo como dante no quartel de Abrantes, não houve julgamento ontem e não há previsão para que eles aconteçam.